E aí eu cheguei aqui agora, tá limpinha a parede, o cara tá passando cera na parede, que acho que é pra ninguém nunca mais pichar ali. Bom dia! Começando mais uma segunda-feira aqui, chegando no estúdio. Olha o cara, tem um macaquinho bem aqui. Não! O cara de macaquinho do meu lado aqui. A população de macaquinhos aqui tá aumentando. E já são 9h40 da manhã, eu preciso acertar a minha rotina, porque os dias que eu tô saindo pra correr, eu tô começando a correr mais, né? E aí tá começando a roubar o tempo da manhã. Então eu acordo mais cedo ou aceito chegar mais tarde no estúdio mesmo, né? E ontem foi dia dos pais e o Lino me deu um chaveirinho que ele fez na escola, velho. Muito massa! E todo presente que eu ganho do Lino, eu trago pra cá, eu deixo aqui no estúdio. Ou do presente não, né? Esses presentes de desenho, essas coisas assim, eu sempre trago pra cá. Porque é aqui que eu passo mais a maior parte do meu dia, né? Então eu fico, aqui eu posso ficar olhando e tal. Olha aqui que massa! Olha aqui! A parte de trás tem um textinho aqui, Feliz Dia dos Pais. E aqui tem esse desenho maneiríssimo que ele fez pra mim, ó. Um chaveiro. E ainda vem um chocolate. Chocolate de café! É meu filho, meu filho. Ele me conhece, ele me conhece. E hoje eu quero fazer a luminária aqui pra botar ali na minha parede de quadros. A luminária decorativa, vintage. Olha, eu adoro segunda-feira, pra mim é meu dia favorito, porque, né, começo da semana, aquela coisa de muitas oportunidades. O que será que está à minha frente, de coisas que eu posso fazer, que eu posso criar. Mas a parte ruim da segunda-feira é que eu chego aqui de manhã, eu tenho que dar uma olhada nos e-mails, tenho que ver pedido de orçamento. Então essas coisas demandam um pouco, mas primeiro o trabalho e depois a diversão. Cara, tô com um problema seríssimo aqui no estúdio. Complicou a situação aqui, porque, olha só, acabou o meu café. Como é que eu fui deixar isso acontecer? Na verdade, eu sabia que eu estava sem café aqui. Eu falei, não, segunda-feira de manhã eu vou passar, no estúdio eu passo no mercado e compro. Quem disse que eu lembrei de passar? É aquilo que eu já falei da importância da redundância da cafelância. Só queria rimar. Tem que ter, tem que ter sempre dois cafés em casa, não pode ter um. Porque quando você tem um, você não tem nenhum. Quando você tem dois, você só tem um. Essa é a regra da redundância. Na verdade, na verdade, eu tenho aqui um restinho de um café, que esse aqui é em pó. Não tem as 20 gramas que eu costumo tomar. Até tem um outro café aqui, eu tô olhando pra ele aqui. O que acontece? Meu pai sempre traz café pra eu experimentar, tá? Quando ele viaja, ele sempre compra café e traz pra mim. E ele foi no interior de São Paulo, há pouco tempo, e trouxe esse café pra mim experimentar, que é esse aqui, ó. Engraçado que tá em grão e aqui embaixo tá falando que ele tá torrado e moído, mas enfim. Só que assim, eu provei, mas não deu, não deu. Eu tentei, eu tentei, mas não deu. E a questão é a seguinte, depois que a gente acostuma a tomar café da qualidade gourmet, que esse café mais mais é do tipo gourmet e tal, é difícil voltar a tomar os cafés tradicionais. Porque a torra do café tradicional é muito torrada, é amargo, sei lá, acho que o grão não é tão bom também. E aí eu fiz esse café, passei esse café, tomei ele com açúcar, né? Porque o café, quando eu faço café coado aqui, eu tomo com açúcar. E mesmo assim, cara, foi difícil, foi difícil. E assim, se esse aqui fosse um canal grande, eu nem ia mostrar o café, porque, pô, coitado do cara que é produtor e tal, mas aqui só, eu e mais 20 pessoas assistimos esse canal, então é isso aqui, ó. Café Matheus. Matheus, esse café não é pro meu paladar, não. Porém, contudo, entretanto, como eu disse, eu tenho pouco café, mais mais aqui, então eu vou ter que me submeter ao café Matheus, não vai ter jeito. Eu vou ter que moer ele, vou misturar com esse outro café aqui, porque pior do que um café ruim é não ter café. E assim, eu não tô dizendo que o café Matheus é um café ruim, não me entenda mal. Cada um gosta do que gosta, não é verdade? Só tô dizendo que a torra dele, pra mim, é muito queimada. Tem gente que gosta de tomar um café com grãos arábicos, acidez média e tons de caramelo, frutas cítricas e chocolate. E tem gente que gosta de tomar carvão com água quente. E tá tudo bem. Eles só estão errados. Eu acho que eu subestimei o tempo hoje, porque eu não sei se eu vou conseguir terminar de montar essa luminária hoje. É chato, porque quando eu vou construir coisa aqui no canal, geralmente fica apertado, não precisa de muito tempo. E hoje eu achei que ia ter tempo, não sei o que fazer. Quer dizer, eu sei o que fazer nesse momento, que é ir almoçar. E acabou que hoje apareceu um monte de pendências pra resolver, sabe? E a gente tem apresentação na próxima quarta-feira. A gente vai dar uma oficina, né? O varal de histórias vai dar uma oficina. A gente tem dois contratos pra entregar, que é viagem marcada, que a gente tem que resolver um monte de problema. Então eu achei que eu fosse ter um tempo mais livre hoje pra poder filmar toda a confecção da luminária. Mas eu já não sei se eu vou ter. Almoço, comida e agora estamos indo pra escola, né, Celina? Dá tchau pro vlog. Chegando aqui agora pra começar o turno da tarde. Já são 4h30, 4h25 para ser mais exato. E a gente tava aqui na minha reunião, eu e minha mãe, reunião aqui dos assuntos do varal de histórias. E a gente tem uma oficina pra dar essa semana, numa biblioteca pública. Dois períodos de oficina, então a gente tava tendo que ver que material que a gente vai precisar, que dinâmica e que atividade que a gente vai aplicar. Então é bastante coisa pra fazer. Enquanto isso, também respondendo, enfim, trabalhos. Mas tem uma coisa boa, que eu acho que hoje eu vou conseguir ficar até mais tarde aqui no estúdio, então vai dar pra terminar a luminária. E então hoje, um dia que tava sem tempo pra fazer as coisas, acabou de aparecer mais tempo. Então quando eu terminar as coisas aqui do varal de histórias, eu vou voltar pra ela. Agora são 5h da tarde, a gente tá saindo aqui pra comprar uns materiais. E depois eu vou voltar aqui pro estúdio pra continuar fazendo o que tem que fazer. E daqui a pouco é hora de buscar o Sr. Lino na escola. Compramos, ó, folhas de papel, giz de cera, pra oficina que a gente vai fazer. E ali do outro lado da rua, tinha uma pichação no muro, que eu até já filmei aqui pro vlog. A primeira pichação era um grafite, na verdade. Se eu achar o grafite que tava ali, eu vou botar na tela agora. E aí eu cheguei aqui agora, tá limpinha a parede, o cara tá passando cera na parede, que eu acho que é pra ninguém nunca mais pichar ali. Aproveitar que eu tô aqui perto e vou comprar o que eu esqueci de comprar hoje de manhã, que é café. Tá caro, eu vou esperar baixar um pouco mais, que às vezes eles vendem por 19. Aí quando baixar pra 19, eu compro outro pra ter redundância. 6h46, fui pegar o Lino agora há pouco na escola e quando eu cheguei lá, a professora já falou, Vem, entra aqui, eu preciso falar com você, eu já ia. Aí ele tava na enfermaria, porque ele caiu, bateu o queixo no escorregador e fez um corte pequenininho. Então eu não vou terminar nada hoje, claro. Então, esse vlog termina por aqui. Fica assim, fica assim, deixa eu ver, pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver.